Olá, meus amores! A gente aqui de novo para falar mais uma vez, dando continuidade ao nosso conteúdo anterior que foi falado sobre a dezena. E como vocês sabem, como a Tia Rosiane falou na última aula, a dezena é representada pelo número? Muito bem, pelo número 10. Então, durante essa semana, nós vamos ainda ver a dezena, certo? Agora, vocês irão caprichar na atividade que Tia Rosiane fez, certo? Vamos caprichar na apostila. Na apostila, vocês irão identificar a dezena como numeral, vai completar com os números até chegar em uma dezena, certo? E muitas outras coisas, a atividade também linda, certo? Capricho, eu quero todo o capricho que você puder. Tchau, até a próxima aula!